E eu peguei pela segunda vez, numa das músicas portuguesas mais bonitas, que se chama Adeus de Tristeza, composta por um dos melhores compositores portugueses vivos, de seu nome, Fernando Toro, de meu amigo, pela segunda vez pedi à Rosa do Bato de Faria que me fizesse uma versão, e achei que era interessante que a minha cantiga de despedida da RTP fosse, no fundo, uma... Bom, o título diz tudo, Adeus de Tristeza, é uma forma de Adeus de Tristeza, e é uma maneira de homenagear esta casa que, durante tantos anos, não me deu outra coisa que não fosse alegrias. Muito obrigado. Vamos a isto, Pedro. Na minha vida derrotei todos os tédios, foi o Zé Xunga, O Diácono Remédio Zé Maximiana, outras vezes se perdia. Já não me lembro das mil coisas que eu fazia, fiz a figura que o país inteiro viu, foi a loucura do que toda a gente riu. Eu, quando fiz o Tonicil, venho dela novo, há quantos anos eu cozinha para o povo, conquistei novos velhos, novos tolos, mas não me peçam para ficar, que eu sou mais bolos, já que agradei, ricos, nobres e plabeus, fiz como os tempos, tudo à monte e fé em Deus. Adeus, 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 casa da mãe, adeus, adeus, enciclopédia, parabéns. Adeus, casa da mãe, adeus, casa da mãe, adeus, enciclopédia, parabéns. Adeus, casa da mãe, adeus, esconda lágrima ao subir, digo-te adeus, de coração a palpitar, Chegou a hora de mudar Fui Flor Bela, fui o Dom Afonso em liques, fixos personagens, horas chungas, horas chiques, A censurada rainha santa fez correr, tanta tinta gastou resmas de papel, Sinto-me agora muito serafim saudade, mas não me chorem que não há necessidade. Adeus, 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 casa da mãe, adeus, adeus, enciclopédia, parabéns. Redo de sorte, venho próximo, royal, reina da menina e perdição do tal canal. Adeus, velhota, vou partir, tal como um filho esconda lágrima ao subir, Digo-te adeus, do coração a palpitar, Serou a hora do mudar Meus amigos, muito obrigado e me abraço e me abraço e me abraço. Adeus, adeus, casa da mãe, adeus, adeus, enciclopédia, parabéns. Ronda de sorte, venho causa e noial E a produção do tal canal.